Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar pra vocês sobre freio curto, ou mais conhecido popularmente como cabresto ou cabaço. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários aqui embaixo, pra que eu possa respondê-los depois. Eu acho que a primeira pergunta que vocês devem estar tendo é o que é o freio balano prepucial, né? O que é o freio curto, né? Eu vou deixar uma figura aqui pra vocês, mostrando que nada mais é do que uma região da parte ventral do pênis, no qual há um cordãozinho, que pode ser que ele seja encurtado e ele curve a cabeça do pênis. E esse freio curto, ele pode atrapalhar o desempenho sexual, pode ter dor durante a relação sexual, além de algumas pessoas considerarem que não é muito estético ter aquilo. Algumas pessoas consideram que, principalmente pessoas que têm pouca informação, acham que aquilo tá relacionado a não ter um bom desempenho sexual, a pessoa ser virgem. Então, algumas pessoas tentam romper até através do ato sexual ou através de tração da glande, tentam romper manualmente esse freio aí, mas a gente sabe que isso aí não deve ser realizado. E aí eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre isso. Vou falar também pra vocês sobre as principais indicações da gente estar operando esse freio balano prepucial, que eu mostrei aqui na figura. No interior do Brasil, esse freio aí é conhecido como cabaço. Ele não tem nada a ver com que a pessoa seja virgem ou ela não tenha desempenhado um ato sexual satisfatório. Às vezes a pessoa pode ficar a vida inteira com esse cabrestozinho, com esse freio curto e não atrapalhar as atividades sexuais diárias. Mas o que a gente observa é que algumas pessoas, principalmente durante o ato sexual, esse freio pode romper e quando rompe causa algum sangramento. Às vezes é abundante, você tem que até pressionar essa região aí pra que estanque o sangramento, procurar um pronto-socorro pra ver se precisa dar algum ponto nessa região. E, posteriormente, passar no urologista pra avaliar e ver se faz a cirurgia da correção, a retirada desse freio, que a gente pode chamar aí de frenulotomia, que é só romper o freio, aí fica uma região cruenta ali e que cicatriza com pomada. Ou a gente faz uma plástica do freio balano prepucial, o frenolectomia, no qual a gente, além de tirar esse freio, a gente dá uns pontinhos ali pra aproximar as bordas da ferida e facilitar a cicatrização. Então, uma das principais indicações aí para a correção do freio balano prepucial é o freio ser muito curto, ele causar uma tortuosidade na glândia. Vou deixar uma outra figura aqui, no qual mostra aí essa tortuosidade. E aí, essa tortuosidade faz com que a glândia fique torta, né? Isso pode causar também um desconforto quando o paciente tem uma ereção. A segunda indicação de você estar corrigindo cirurgicamente esse freio seria o rompimento dele durante o ato sexual. Então, na maioria das vezes, esse freio rompe parcialmente, causa um sangramento, mas que esse sangramento para com o tempo, né? Mas toda vez que o paciente vai ter relação sexual, ele sente dor durante a relação devido ao freio estar rompido parcialmente. Então, seria a segunda indicação aí de você estar corrigindo cirurgicamente. Ou por uma plástica do freio balano prepucial, ou simplesmente por uma frenulotomia. A terceira indicação de você estar corrigindo o freio balano prepucial é quando ele está associado a uma fimose. Eu vou deixar uma figura aqui, o que é uma fimose? Que é a dificuldade de expor a glande, a cabeça do pênis, ou durante o ato sexual, ou na manipulação. Você esfolar a cabeça do pênis para fora, você tem uma dificuldade devido a um anel fibrótico que tem ali na região da pele, que cobre a cabeça do pênis. Então, você tem essa dificuldade para expor. Quando você consegue expor, fica um anel apertando ali a glande. Isso pode gerar um desconforto, pode diminuir a circulação de sangue para a cabeça do pênis. E, consequentemente, pode causar até uma parafimose. Que a parafimose seria a diminuição da circulação ali naquela região. Então, há uma perda de líquido para o terceiro espaço e causa um edema naquela região. Eu vou deixar uma figura aqui referente ao que é uma parafimose. Então, durante a cirurgia aí da fimose, que a gente chama de pós-tectomia, a gente tem que fazer a plástica do freio balano prepulcial. A gente tem que tirar esse freio junto também. Então, essa seria a terceira indicação de correção cirúrgica do freio. A quarta indicação seria por questões simplesmente estéticas. O paciente gostaria de tirar aquele freio. A gente pode conversar com ele, ver realmente se há aquela necessidade. Mas, se o paciente desejar, não vejo problema nenhum em tirar o freio balano prepulcial. Tem gente que quer só tirar o freio, não quer tirar aquele prepulso que cobre a cabeça do pênis, não quer fazer a pós-tectomia. A gente respeita isso e faz só a cirurgia do freio. A cirurgia é muito tranquila. É uma cirurgia que dura mais ou menos uns 15 minutos, se for realizado só a correção do freio. Feito com anestesia local. Não precisa de sedação. Não precisa de jejum. Pode ser feito em ambiente hospitalar. Pode ser feito em consultório. Pode ser feito em hospital. Aí vai de acordo com a preferência do médico urologista. Você só vai precisar de uma anestesia geral. Se, no caso, seja um bebê aí, que você não consegue conversar, ou seja uma criança menor, no qual você tem uma dificuldade aí de fazer a criança ficar quieta. Então, teria que fazer uma sedação, teria que fazer uma anestesia geral. E aí você corrige aí em 5 minutinhos e já termina a anestesia. Então, seria muito pouca anestesia que você usaria para fazer esse tipo de procedimento. Logo após o procedimento, o paciente pode ir para casa tranquilamente, sem nenhum problema. Chances de complicação é quase mínima, né? Não tem complicação. Praticamente, você romper ali, dá uns pontinhos. Então, não tem por que ocorrer algum tipo de complicação maior. Às vezes, pode ocorrer um sangramento. É só pressionar com curativo ali, ou alguma gase na região ali, tende a estancar esse sangramento. E, pelo menos, eu nunca tive nenhum problema referente a esse tipo de procedimento. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo mais curto aí. Eu vou deixar um outro vídeo aqui referente à estética genital para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.